Hello, guys! Meu nome é Richard, sou professor de inglês, e na aula de hoje vamos aprender sobre as reported questions, que são as perguntas indiretas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado em todas as nossas atualizações. Ok? Let's go! Muito bem! Para relatar o que foi dito por alguém, nós podemos utilizar duas formas de discurso. Podemos utilizar o chamado direct speech, que é o discurso direto, ou o reported speech, que é o que nós conhecemos em português como discurso indireto. Se nós optarmos em relatar exatamente como foi dito, então nós utilizaremos o discurso direto, que é o direct speech. Agora, se nós optarmos em utilizar as nossas próprias palavras, o que foi dito, então nós teremos que utilizar o reported speech, que é o discurso indireto. Ele também se aplica a perguntas, formando o que nós chamamos de reported questions, como eu tinha dito no início do vídeo, como perguntas indiretas. E então, nós perceberemos que essas reported questions, elas vão dizer respeito à forma de relatar, então, o que foi perguntado por alguém. Para entendermos melhor como formar essas reported questions, antes nós temos que lembrar, basicamente, dos dois tipos de perguntas que temos em inglês. Então, a gente pode perceber que nós vamos ter as perguntas formadas por W8 questions, W8 words, que são perguntas introduzidas por palavrinhas como what, como which, como who, como when, como why, como how, certo? E ainda também podemos ter um outro tipo de pergunta, que seriam as yes or no questions, que são perguntas iniciadas sempre com os auxiliary verbs, que são verbos auxiliares. Palavrinhas como do ou does, como did. O próprio verbo to be, tanto no presente, sendo am, is, or, ou no passado, sendo was, or were. Modal verbs também, como can, could, will, e assim por diante. E antes de nós discutirmos e comentarmos um pouquinho sobre as regrinhas de formação das reported questions, nós não podemos nos esquecer que essas reported questions vão ter um reporting verb, que é um verbo de fala, aquele verbinho que é utilizado sempre ali no discurso indireto, que vai ser o verbo ask, que é o verbo perguntar. Como o reported speech, geralmente, nós colocamos esses reporting verbs no passado, então, frequentemente, você vai vê-lo sendo utilizado como asked, que é a sua forma, então, de passado. E além disso, para fazer o relato, nós perceberemos que a estrutura de pergunta, ela vai ser alterada, ou seja, nós teremos uma transformação de pergunta agora colocada em uma afirmação, ou seja, teremos uma afirmativa agora nessa reported question. Vamos comentar, então, agora sobre aquele primeiro tipo de perguntas que falamos, que são as reported questions, utilizando w-weight questions, aquelas palavrinhas, aqueles pronomes interrogativos, aquelas question words, certo? Primeiro, veremos dois exemplos, que você vai poder acompanhar aí no seu vídeo, e logo em seguida, nós comentaremos sobre cada regrinha de formação para essa reported question, que faz parte do reported speech. Então, vejamos o primeiro exemplo, temos assim, he said, where's Paul? Ou seja, aqui nós percebemos uma direct question, que é uma pergunta direta, certo? Ou seja, temos assim em português, ele disse, onde está o Paul? E agora, transformando para a reported question, colocando em uma reported question, ou seja, no discurso indireto, nós teremos assim, he asked where Paul was? Ou seja, então, agora temos em português, que ele perguntou, veja que temos aí, usamos o verbo asked, ele perguntou onde o Paul estava. Vamos agora para a segunda frase, o segundo exemplo, temos assim, he said to Chris, what did you buy? Então, aqui, para esse primeiro exemplo, nós temos uma direct question, uma pergunta direta, ou seja, em português nós teremos, ele disse a Cris, o que você comprou? E agora, transformando para a reported question, nós teremos, he asked Chris what she had bought. Então, agora, em português, nós vamos ter o correspondente como sendo, que ele perguntou a Cris o que ela tinha comprado. Nos exemplos que acabamos de perceber, nós conseguimos observar que, essa pergunta, a estrutura de pergunta, ela foi desfeita, né? Foi transformada, então, em uma afirmação, certo? Em uma afirmativa, em uma frase afirmativa. E, além disso, também é necessário fazer algumas alterações, algumas mudanças aconteceram, né? Mudanças que podemos observar em relação ao verb tense, ao tempo verbal, né? Que, principalmente, quando temos reported speech, o verbo é colocado, então, no passado, né? Além disso, também percebemos alterações de pronomes, né? De expressões de tempo, expressões de lugar. Então, foram algumas alterações que podemos perceber nas frases. E, ainda, você também, na aula de reported speech, que você pode, depois, acessar e conhecer um pouquinho mais sobre o reported speech, você vai perceber e vai aprender um pouco mais, ainda, sobre essas mudanças que são necessárias no discurso indireto. Vamos comentar, agora, o segundo tipo de pergunta, que são perguntas feitas através de yes or no questions, né? Então, vamos perceber a transformação, como são reported questions, agora, com aquelas perguntas iniciadas por verbos auxiliares, ok? Então, também, nós perceberemos a utilização de dois exemplos, para ficar mais fácil de entendermos, e, logo em seguida, a gente vai comentar como cada uma foi formada. Observando o primeiro exemplo, que você pode acompanhar aí no seu vídeo, nós temos a frase assim, he asked, he said, is Paul here? Então, aqui nós temos uma direct question, que é uma pergunta direta. Se você perceber, a pergunta, ela foi iniciada com is, que é um auxiliary verb, né? Então, a pessoa, ela disse assim, ele disse, o Paul está aqui? Com essa tradução em português. Agora, transformando para a reported question, nós teremos, he asked if Paul was there? Ou seja, então, agora temos essa reported question, conforme foi colocada, e, em português, nós vamos ter o correspondente da seguinte maneira, ele perguntou se o Paul estava lá. Na segunda frase, o segundo exemplo, a gente tem assim, he said to live, can you help me with this? Aqui, percebemos uma direct question, uma pergunta direta. E também, como a gente pôde perceber, foi iniciado com um auxiliary verb, um modal verb, na verdade, que foi o modal verb can. Ou seja, ele disse a Liv, você pode me ajudar com isto? E agora, fazendo a transformação para a reported question, nós teremos esse tipo de pergunta indireta. He asked Liv if she could help him with that. Ou seja, ele perguntou a Liv se ela podia ou poderia ajudá-lo com isso ou com aquilo. Certo? Então, a gente percebe agora que houve alguma mudança nessa transformação. Nós acabamos de perceber, nesse último exemplo, das perguntas feitas com verbos auxiliares, que também houve uma mudança de estrutura, de tempos verbais, de pronomes, e também de expressões de tempo, expressões de lugar. Mas não só essa mudança. Nós também tivemos que acrescentar uma outra palavrinha, que não acontecia lá quando a gente aprendeu sobre as perguntas com question words. Então, a gente precisou colocar a palavrinha if, ou seja, a palavrinha se. Então, é algo que a gente não pode esquecer, que sempre quando a gente for colocar uma reported question, que é de uma pergunta feita por um verbo auxiliar, iniciado com um verbo auxiliar, uma yes or no question, nós precisaremos colocar, então, esse if, logo após o reporting verb, que, nesse caso, foi o ask. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui, acesse os links na descrição do vídeo, e nos siga nas redes sociais, e esteja pronto para o nosso próximo encontro. Ok? Bye bye for you!